Vamos ver uma demo do Akapa Cruzada a jogar Mirage, que está a jogar, Akapa Cruzada mas está a jogar contra Legendary Eagle, DMGs, vamos ver como é que lhe corre o jogo, acho que eu conheço bem, vocês também já devem conhecer, que é o tricot, ok, vamos lá ver então o que é que o homem anda aqui a fazer, siga, fala, Zinho, obrigado pelo Sando, fala com um dos mods, pá, podes falar aí com o MC, sei lá, fala com o Júcar, também está aí, fala com um dos mods, ok, tens aí o Crival, e se é uma team, se calhar é, chamam-se todos feel advice, pode ser uma crew, não é, mas pelo menos tem aqui um gajo upgaming que não deve ser dos mesmos, não sei mano, não sei se é uma team, se é uma crew, pelo menos, olha, um grupo de amigos é de certeza, pá, estarem aqui os hashtags briosas, é pessoal todo ali da zona de Coimbra, pá, provavelmente ali todo o pessoal, pá, olha, amigos são, e isso é o mais importante, pronto, já começamos, ok, portanto, tu estás aqui na play do Get Right no pistol, certo, tu tens um mate, a nível de setup há coisa que está bacana, este gajo está a puxar para ti, mas isto, isto devia ser full sneaky-beaky, devia estar sentado aqui atrás sem te mostrares, sentado aqui, sentado aqui, sentado aqui, ou até escondido aqui, mas aqui não é muito bom, correto? Tens que te esconder e matar gajo de costas, assim, ainda por cima, com este ângulo assim tão fechado, não é nada de especial, sabes porquê? Porque se uma glock fizer esta movimentação, vai fazer a movimentação muito rápido, tu não te vais conseguir dar enda? Tu achas que vais conseguir dar enda uma glock? Mas mesmo numa capa a correr, tu não lhe consegues dar enda aqui, tem que ser uma capa em ano e ano, limpar os ângulos e o caralho é que cai mesmo na tua mira em off angle, mas o próprio off angle também não é feito assim, ok? Eu percebo que tens a proteção deste jogador, por causa do Palace, mas estás a ver esta saliência aqui da parede, normalmente na posição liga-se esta saliência a esta saída aqui, e tu não a tens ligado, já viste? A saliência está mais para a esquerda do que a saída do Palace, o gajo do Palace tem off angle para te matar, e as glocks quando aparecerem nem aparecem em número. Portanto, a montagem no A pode funcionar contra a nível de antitática se tu souberes perfeitamente o que é que os outros vão fazer e não sei o quê, mas em princípio é uma montagem que não se justifica, que nem faz sentido nenhum. Não é? E agora dizem assim, oh, mas a gente ganhou o pistol, ganhaste o pistol porque não vieram para cima de ti ou porque tiveste sorte, porque a jogares assim no pistol o mais certo é seres um jogador a menos, ok? O que matares vai ser bónus, porque o normal é no máximo matares um e morres logo, ok? Obrigado pelo subzinho, bem-vindo à família e mais uma vez, puto. Temos o Zin Ted e temos o Dem Ted, o Dem Ted que também passou a se pôr um saró ontem, este tem jeito, bem jogado, boa bala. Já tens a bomba controlada, 3 para 1, o que é que estás a fazer? Porquê? 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 Explica-me porquê. Tens a bomba controlada no B, tens uma situação de 3 para 1, porque é que vais à procura do 1 on 1? Vocês são estúpidos, que foda, mano. Mano, tu tens a bomba controlada, ok? Tu dizes assim, oh, Zor, mas a gente não viu a bomba, pá. Tinha aqui dois meitos, pá, já tínhamos visto o gajo, mas não vimos a bomba. Mano, evita o 1 on 1. Isto que tu estás a fazer é o que ele quer. Porque ele tem tempo para jogar, ele pode esperar, prever, espera, apanha até o 1 on 1. E tu estás 3 para 1, porquê é que estás a provocar o 1 on 1? Ah, mas, oh, Zor, mas eu vou só fazer flank quando a minha equipa não sei o quê. Tu mataste um gajo que não te matou de costas, correto? Pronto, a Glock também não é muito precisa, o gajo também pode não ter muita culpa, pode até ter metido a mira na cabeça e por isso simplesmente não deu, porque a Glock não é muito precisa ali a medium range. A questão é, tu sabes que quantos gajos é que já mataram? Estes? Se calhar um destes está desde HP. Leva um tirinho no pé, está o 1 on 1 deste lado e tu estás o quê? Estás a lamber paredes daqui. Pronto, se não tivesses visto a bomba, isto não te servia de nada, porque ele podia fazer isto. Certo? Se tivesses visto a bomba, devias ter fortalecido este lado e jogado com os teus teammates com a superioridade que tinhas. Métrico, isto é típico de quem não vê a stream. Não sabe setup? Pistol round. O teu setup no pistol não existe, é uma merda, correto? O teu comportamento em 3 para 1 não existe, é uma merda? Ganhaste a ronda porque calhou, não é? Pelo menos naquilo que te compete. Mas jogar bem é para a pista. Já falo contigo, voltas, eu agora não vou interromper a demo, ok? Falamos no final da demo, o homem já estava a esperar há imenso tempo, já falo com vocês, já vim, eu estou deixando o Faizão também. É para obrigar a Margarida a fazer as cortes dos demos para o YouTube, né? Já percebi. O Faizão está a dar trabalho à Margarida. Acho que fazes bem, puto. Ela também tem que se habituar, tem que ganhar traqueios na cena. Ok? Hum... Também não faz muito sentido. Ok, tu sabias que ele estava a leather room, tu tinhas informação de onde é que estavam eles todos, é assim. Tu estás a jogar 1-3-1, ok? Quando estás a jogar 1-3-1 e há muita merda aqui, a menos que tenhas a certeza absoluta que estão aqui todos, não é muitos, é todos, exatamente, e atenção, porque a primeira vez que alguém grita, tudo meio, e o caralho, todos meio, não sei o quê, tens que... Não acredites nisto, não podes, porque quando uma pessoa vê os jogadores todos, não os está a contar, correto? Portanto, até teres a certeza que estão lá mesmo todos, tu não podes largar o high, tens de te preocupar com o segundo contacto, com o lurker. Ok? Que é super comum em todas as rondas e nesta também. Ok? Portanto, tu estás sozinho e tens de ter muito cuidado. A maneira como estás a jogar aqui no default pode ser boa, com tiragem de informação e tudo mais. Isto já não digo nada, a única questão é atenção à informação que tu tens antes de te preocupares em ajudar os teus teammates, porque os teus teammates não precisam de ajuda, ok? Quem está isolado és tu, e tu podes ser provocado de dois sítios em segundo contacto. Muito cuidado com isto, pouco cuidado com isto, isto não é teu, é deles, ok? Confia nos teus mates. Agora, se tens a informação concisa de onde é que estavam os últimos dois, a conversa é outra, mas a mim deu uma ideia que te mexeste cedo demais. Depois soubeste onde é que eles estavam, mas antes, tenho dúvidas que soubesses, mas podias saber, não é? Um gajo não está a ver os outros, não estamos a ouvir o teu team speak, portanto podias saber. O que é que tu estás a fazer? O que é que tu estás a fazer? O que é que eu tenho a fazer? Exatamente, não sei. Não sei. Não sei. Poxa da superação. aqui temos outro problema aqui o teu setup é um setup de stack do lado do A portanto tu tens dois jogadores no A a partir do momento em que este gás mete a smoke aqui e não guarda a smoke para o conector isto indica imediatamente que vais jogar com dois jogadores no A porque supostamente esta smoke quem a mete deve ser tu todas as rodas e não o jogador do conector e tu pareces-me ser o jogador que está stack no A jogas com dois aqui, jogas com um aqui jogas com um no B e um entre o short e o B depende da informação que este tira e da informação que este tira certo? Agora aquilo que tu te pões a fazer aqui a saltar na caixa por amor de Deus, isto é silver porque um jogador que vem a casa ouve-te a saltar e a partir do momento em que tu fazes um barulho a saltar para cima ou a cair tu já tens que mudar de posição e tu já tens um jogador no shadow do MP seria normal tu fazes aqui um barulhinho e o caralho ups, já não queres jogar aqui, ias para onde? ias para o escuro, o gás do escuro já lá está o que é que tu queres? Fazer get right do MP na mão? queres hipotica do MP na mão? Não é muito bom, não é? portanto aqui tu tens mesmo que ter um cuidado extra em não fazer barulho nenhum e tu fazes barulho mais do que uma vez completamente despreocupado o jogador do Palace, se te ouvir, sabe onde é que tu estás faz-te prefire, tu nem disparas, pá é que tu nem disparas o gás do Palace, quando sai Palace não pode saber onde é que tu estás como é que se joga Palace a atacar? como é que está a explicar no vídeo do Youtube? o Palace a atacar, das duas, uma, é um segundo contacto depois do pessoal meter pressão pelo meio A ou é um segundo contacto depois do pessoal entrar à rampa quando houver CTS a disparar e o caralho o gás do Palace sai e vira isto tem que limpar o fer primeiro pode saltar e tirar informação destas posições todas correto? tiragem de informação e tendência de prefire para aqui molar cá em baixo também é importante e é trabalho dele correto? porque ele mola sem preocupações mas de resto a saída é segurar as smokes depois, se houver smokes segurar o posto das smokes ficar a olhar para lá e só sai para fazer aquilo quando tem a certeza que o CT não tem a mira em cima dele mano, porquê? porque isto é fudido sair em primeiro contacto no Palace sem teres o mínimo de informação de onde é que está o jogador do A não é assim tão fácil quanto isso mas se souberes onde é que ele está é fácil como o caralho mas tem que ser os teammates a trabalhar para o jogador do Palace saber para onde é que há de entrar a disparar depois se tu te começas a fazer barulhos aqui a saltar o trabalho que ele precisa de ser feito com 2 ou 3 mates a atacar para o outro lado estás a fazer tudo por ele portanto nunca na puta da vida podes fazer barulho ali é suicida se calhar neste rank não é até neste rank pode ser, estou-te sincero vai destacar o A outra vez o teu mate de smoke à rampa e tu jogas com 2 jogadores no A agora a minha questão é como é que tu vais utilizar a tua smoke? 3 jogadores no A a tua tendência será para um jogador ui, não é o sniper que está aqui? ah é o gajo do B que largou o B e veio para aqui ok, estão a fazer um gamble e deixar o B aberto um dos teus meios já smokeou para que é que serve a tua smoke? mais um molotov pimba espetáculo boa bala e boa posição um jogador sozinho na derrume agora vê-me este setup quando é que foi o problema aqui? lembraste aquilo que eu te disse há bocado? depois do jogador do Palace saber onde é que tu estás o objetivo é entrar contigo a disparar para outro sítio estás a ver? é tu estás a disparar para ali e o gajo sair logo para te rasgar percebes? mas tu viste o que é que te aconteceu? mesmo contra gás maus que não têm timings bons nem se apercebem das sinergias com o mate do conector porque ele não se apercebe a info está lá o gajo do conector morreu e disse onde é que tu estavas e tu ficaste no mesmo sítio e o que é que te aconteceu? rascaixão o gajo saiu em Prefire do Palace e morrestes logo nesta ronda vês a merda que tu fizeste na ronda anterior e o problema que é isto depois te tirares a informação percebes? depois de veres mas também estes seres vistos o problema é grave correto? o teu setup não faz muito sentido tens um gajo de ledra rumo a defender sozinho tens um gajo aqui não sei fazer o que tens um gajo aqui depois tens outro gajo aqui tu estás aqui o teu setup não faz muito sentido correto? porque isto não é fácil de se fazer sozinho ia ser feito devias ter jogador dentro do B pelo menos correto? e tu vês aqui um gajo a levar este gajo está do MP não sei o que não sei o que ele anda aqui a fazer do MP opa por isso simplesmente não entendo percebes? mas acima de tudo tens o efeito surpresa é o problema aqui correto? é que tu fazes aquilo bem num bom ângulo com um bom tiro mas tu tens de saber mexer depois de haver um contacto o jogador do A faz all in ou então tira informação e tem que saber mexer porque não estás morto molotov na rampa este molotov não é bem assim mas que se afoda este molotov é tipo o molotov que podes treinar se gostas de fazer molotov há jogadores que fazem isto há jogadores no A que fazem molotov para aqui e depois é que se moucam se quiseres isto o molotov é aqui a andar para a frente nesta direção quer dizer que mandá-lo com a força ideal e ele fica lá perfeitinho não é preciso vir-se aqui à tabela tens tempo para mandar daqui desta posição devias-te ter juntado ao teu meio isto é safe B perdido de 2 para 5 sem dinheiro no bolso isto é safe por amor de Deus não tens dinheiro nenhum tens 0 dólares em 2 para 5 não vais lá quando as rondas estão perdidas e há um 5 para 2 está perdido como bombe sai porque ganha bomba plantada não é uma bomba a ser plantada mas na ronda está perdida tu só vais à ronda quando tens dinheiro para isso quando a ronda está perdida tu tens duas decisões quando a ronda está muito difícil não é perdida tens duas decisões correto ou fazes retake um retake difícil ou então fazes um safe certo mas nesta ronda está perdida como oh caralho 5 para 2 com bomba plantada dentro do B tu não fazes retake a isto portanto isto é obviamente safe a partir do momento em que decides pelo safe tens duas decisões com ou sem exit kills fazer um safe com exit kills é acampares à saída de qualquer coisa estás a ver quando eles vão fugir da explosão da bomba tu rebentas com os gás tens vantagem para isso sem exit kills é pôr-se no caralho mais velho e vires a acampar para o palace por exemplo ok o que é que faz com que tu decidas entre isto e isto o teu dinheiro pronto aqui é claramente safe porque o retake é praticamente impossível em 2 para 5 certo tendo em conta que é safe depois tens que olhar para o teu dinheiro e perceber se é com exit kills ou só exit kills se tiveres dinheiro para arriscar as exit kills porque consegues ter dinheiro a seguir e o caralho na boa tens armas como oh caralho já ganhaste montes de ronas estás ótimo sim senhor exit kills irese ok vais massacrar o dinheiro dos gás sim senhor vocês metem a ronda mas não ficam com 5 vivos porque eu estou cá para vos foder vocês não querem rebentar com a bomba portanto quando estiverem a fugir os que se fugirem para o meu lado vão cair 100 exit kills 100 exit kills é se não tivesses dinheiro e precisasses da arma e tu não tens dinheiro nenhum o que é que tu fazias aqui tu irraste logo na primeira call porque isto não era retake e mesmo a questão de save que tu não a fizeste era 100 exit kills portanto o bem jogado aqui era pessoal caralhos que fodam para fora desta merda e tu dizia assim oh zor mas o meu mate queria ir e o caralho puto o teu mate tem uma deagle arriscar uma deagle na pica ou na exit kill é bem diferente do que arriscar uma m4 que era o que tu tinhas na mão está entendido ou não? estás a decidir mal percebes estás a rodar mal estás-te a comportar mal ok? olha o damn Ted aí está eu na época estávamos a falar de ti agora temos dois Ted temos o Zinho Ted e o Damn Ted está bonito podias ter forçado mais podias ter forçado mais então a tua equipa forçou toda até ao zero porque é que tu ficas com 750? não é? olha primeira cena que está aqui bem tu tens um mate que joga do MP sem quebra ok? este gajo que fica lá da tua equipa manda-o fora porque isto não existe mas tu podes comprar mais por exemplo onde é que está o diffuse da tua equipa? ninguém tem uma smoke é importante para toda a gente tu tens dinheiro para smoke e diffuse tens 700 paus não trazeres o capacete é bem jogado estás a jogar contra a capa e AW sem capacete irise é óbvio ok? mas smoke diffuse tinhas que trazer ainda por cima o diffuse ninguém o tem a tua equipa está a forçar tudo isto é um all-in um all-in é um all-in da equipa toda não é? não é um gajo a comprar a AWP dois DM4s com tudo tudo a comprar até ao zero e tu poupas 750 paus não funciona assim ok? a seguir vais levar um ar de reset se perdeste esta ronda porque fizeste o force se perdeste esta ronda que não é fácil de meter vais ter que fazer um vais ter que fazer eco e se calhar às vezes um eco não chega mas em princípio chegará já estás por aí há um pouco não tinha visto bem-vindo já perdeste um jogador e ninguém foi apanhar a AW não vai ser fácil a tua se exerda aqui vai-se ver aflita pois é e agora? agora viras de costas para o Palace viras de costas para a rampa não podes fazer isto não podes fazer isto estou sempre com isto eu percebo a tua fome e é que um caralho vão aparecer aqui em cima para cima de mim e o caralho vão aparecer daqui para disparar para mim não sei o que mas tem que ser à distância que a Cisete ok? há uma coisa que tu podes fazer que é fazer isto mais cedo normalmente quando isto é muito perigoso e tu sentes-te abandonado e muito claustrofóbico o que tu fazes é puxas Palace ou puxas rampa assim tipo de um momento para o outro se tiver cá um filho da puta à tua espera podes surpreender com o prefire estás a perceber? se não tiver ninguém escondes-te cá dentro deixas os gajos ir à vida e depois surpreendes pelas costas estás a perceber? quando eles estiverem a plantar a bomba ou qualquer merda das a cara pelo lado que seja agora esta movimentação de costas para a rampa de costas para o Palace e a correr para cima deles isto não existe não é? tu não és muito pá ainda cometes demasiados erros percebes? não jogas mal tipo vê-se que estás a tentar fazer coisas com a tua equipa tipo com o teu pessoal mas tens muita coisa para trabalhar ok? mas muita coisa para trabalhar aliás tu tens regras básicas por exemplo esta ronda queres dropar uma AWP a seguir é isso? porque é que não trazes nada? podes trazer uma Deagle aqui 3.250 podes trazer uma P250 podes trazer uma P250 mais um Kev estás a comprar a menos percebes? saber trabalhar que é a economia não é saber poupar o dinheiro é saber até quanto é que se deve comprar se não podes comprar nada não compras nada poupas tudo mas quando é para comprar um bocadinho compras um bocadinho porque às vezes uma 5-7 ou caralho destrói uma ronda não é? às vezes destrói uma ronda eu já não me lembro ontem eu tive uma ronda do SP na mão em que se tivesse uma puta de uma P250 sem Kev tinha morto dois gachos a cagar e tínhamos ganho a puta da ronda quase de certeza e eu do SP mandei um Dink consegui matar o primeiro e morri logo porque me morei a matar o primeiro que aquela merda nunca mais há tal cena de te virar as costas para o Palace e para a rampa não é? mas isto também tem a ver com os teus setups defensivos porque o teu jogador do Connector nunca defende para lá nem vocês sabem e o que é que isso é? ok? portanto tenho que tu aqui eu posso mostrar um bocadinho e fazermos uns desenhos de como é que tu podes tipo das regras etc de como é que tu deves jogar aqui no ar ok? mas há coisas que não estás a fazer que tens mesmo que fazer e agora toda a gente compra o meu MP mano mas que puta de baia é este? o que é que é isto? porquê que tu trazes o meu MP? mas tu tens 3.150 porquê que tu estás no MP? porquê que tu tens 4 MPs? isto é tal coisa isto é poupar dinheiro a mais tu tinhas 5.000 e não traz uma M4? eu disse logo eu estava a dizer este gajo poupa dinheiro a mais ele não sabe ele não sabe fazer eco nem sabe fazer force ele não sabe ir até ao zero no force não sabe fazer um eco em que pode trazer uma P250 Zita qual é que é a ideia do eco? a ideia do eco do ronda anterior é vamos fazer um eco para comprar na ronda a seguir portanto depois desta ronda nós vamos comprar tu tens que saber até quanto é que podes poupar não é? se estás a fazer um force qual é que é a ideia? é se perdermos a ronda não é? e aqui se perderes a ronda compras igual mas se perderes aqui o que é que tu fazes? vem o eco então quando forças forças até onde? forças até ao zero a não ser que queiras fazer dois ecos seguidos para teres o que? na ronda a seguir AWP não é o teu caso isto não faz sentido nenhum e agora com 5 mil comprares o meu MP isto é isto isto não tem outro nome não me fodas a cabeça isto não tem outro nome percebes? e a partir do momento em que tens gás que forçam o MP sem queves e o caralho isto não é só tu que tens um problema aqui isto são problemas de economia à capa cruzada isto não existe nesta stream enfim quem é que eu ouço? sim também podia ser uma Glass Cannon à campeão mas sim uma M4 com um Kevlar sem capacete era bem jogado ele é à capa cruzada opa esta merda mudou meti para trás e esta merda mudou o que estás a fazer no B agora? peraí me perdiu quem é que me deu o host? eu ouvi um host um host deixa lá ver mas porquê que esta merda está a trocar sempre? what the fuck? espera tua equipa foi toda para o A feita maluca e tu agora vais para o B ou vais para o meio já vou ver o host foi a Zana ok foi a Zaninha a menina do Halloween sim senhor obrigado pelo host Zana bem-vindo ao pessoal da Zana vamos lá ver então o que é que se passa aqui esse molotov voltou para trás acho eu com calma bem jogado a Ronda já está a ganha é só de suicidares feito estúpido ok? que era o que já estavas a fazer percebes? era o que já estavas a fazer tu estavas 4 para 2 tens mates aqui em baixo e o caralho e tu já estavas a dar a cara para a casa sozinho aqui assim e o caralho um terrorista daqui vê-te e mata-te e ainda por cima tu estás no MP portanto tu não queres este 1-on-1 sequer bem, tu não queres um 1-on-1 em 4 para 2 muito menos no MP para dentro da casa contra uma equipa que está cheia de acapas e de a W's correto? os teus teammates não estão em posição de te dar trades de um terrorista nesta posição porque é que estás a mostrar para lá em ano e ano claramente com tendência de levares um tiro nos cornos isto é de quem ainda não sabe jogar CS percebes mano eu percebo que tu tenhas uma equipa aí o caralho mas isto é tipo gritante percebes? é grave percebes mano tu não sabes jogar com a superioridade numérica não rodas em condições mesmo as próprias plays no A podem não ser incorretas mas tu não sabes fazer o desenvolvimento da play portanto quando tu és quando tu tens um problema ok e te sentes tipo sentes que vai haver um flanqueamento para cima de ti tu te sientes sempre mal tu perdes mesmo a compostura e fazes merda o mestre sabe diz o Lockmaster por ter ajudado um dos teus jogadores BP dos BPI Sports eu lembro-me dos BPI Sports eu lembro-me disso eram os gajos da petrolífera lembro-me disso Lockmaster depois jogas bem jogas com calma proteges a bomba não há fome de matar ninguém o que importa é a tua economia que é para começares a meter rondas seguidas agora agora sem dizer nada sou barato eu já falo com vocês todos muito bom filha da puta do gato é top ficou bem vai ter um gap aqui que até mete medo chaval e o gajo já está lá à espera do gap falamos no final do teu Cityside ok vamos só continuando a questionar as tuas movimentações mid game e as tuas posturas tipo em superioridades numéricas etc as rotações e o comportamento depois de fazeres o primeiro contacto ou de haver primeiro contacto da tua equipa mas também vamos tentar simplificar um bocadinho aquilo que tu estás a fazer aqui pronto o que tu podes fazer aqui pode ser feito com um bocadinho de mais de metodologia do género eu faço isto no início da ronda e depois escolho uma das plays esta play é assim e depois faço assado esta play é assim e depois faço assado correto? mas no início deves fazer algumas coisas que facilitem a tua equipa como o cara eu já vou depois explico-te tipo simplifique-te as coisas para não termos confusões mas é óbvio que vais ter que ver o vídeo de economia porque o vídeo de economia problemas de economia é uma coisa que já não devias ter a veres esta stream já devias ter resolvido isso para ir a 6 ranks atrás pronto tu não compreenderes como é que funciona a economia do jogo conhecendo esta stream mano é grave ok é grave e tu não sabes mano tu não sabes tu não és propriamente aquele silver que compra pipibizans em cima de pipibizans percebes? não é esse tipo de atrasadice mental é óbvio és a capa cruzada mas tu não dominas a economia do jogo e depois estas coisas que tu fazes isto que tu fazes é gritante mano porque tu não tens informação de todos os jogadores tu és o jogador do A tu não podes virar a cara tu não podes virar a cara para a rampa e para o Palace eu percebo que tu metas o Molotov mas esta smoke pode ser puxada é que eles ainda por cima mataram o jogador do conector certo? depois de matarem o jogador do conector se existe agressividade para este lado e é normal que haja e se alguém te vê aqui este gajo arranca pelas costas e rebenta-te com o Bom Sight todo conquista-te o Bom Sight por lá tu não podes fazer esta movimentação não é assim que funciona é na verdade uma circunstância difícil tens muita coisa para fazer podes puxar Palace podes puxar rampa podes recuar para o Tetris podes jogar default só ao ver o Palace e depois a tirar informação tanto para o Tetris de um momento para o outro como para o conector e enquanto não tiras informação é mira cravada no Palace correto? tens muita coisinha para fazer a play do Get Right não é má nessa circunstância esta play não é má por exemplo DM4A4 quando perdes o conector pronto já está esta play já resultou agora vê uma coisa que é má e uma coisa que não é má uma coisa que não é má pronto resultou ires a correr feito deficiente mental para o conector porque o teu meito morreu lá é ridículo não tens informação percebes mano se soubeste os três estão meio pá isso é uma coisa estão os três meio isso é uma coisa ok mas só vires todos e o caralho desconfia sempre do todos e faz o teu trabalho ok até porque em a capa cruzada há poucas vezes ler que não há ou mesmo assim pode haver mais mas neste jogo não há muito mas em ranks mais à frente vais ter muito mais é óbvio é óbvio spam já não tens spam tens duas flashes chaval spam-a para lá olha-me a Deus boas phoenix eu te tinha visto duane deu resub de sete meses pá e mais seis meses pá que eu já falo com vocês todos no final da demo ok agora já sabem donations resubs tudo falo convosco no final da demo porque estas demos agora as melhores vão ser vão para o vídeo vão para o youtube ok as que eu achar que estão bem trabalhadas ou que têm informação que é importante do ponto de vista geral mesmo que o jogador esteja a fazer muita merda do ponto de vista geral seja uma coisa seja uma coisa interessante eu vou meter diariamente no youtube tipo escolher uma demo por dia ok o objetivo é esse ok portanto tentar interromper o mini pois é a margarida que faz os que faz as coisitas que faz como é que se diz pá faz os edits correto e a nível de content demos e o caralho isso acabou ok portanto os canais com quem eu me dou não vão meter content demos vão fazer reacts highlights mas de demos content da stream não vai haver correto e portanto eu já avisei os 3 canais e o contra-strike o rapture e o turambar já estão avisados que são os que eu conheço que são os que vêm aqui os que não vêm aqui vai tudo levar strike ok portanto já para avisar para o pessoal começar a perceber que isto não é como é óbvio já se sabia aliás já tinha avisado há uma lata de meses que isto ia acontecer em novembro começa hoje ok quando é que começa a demo do dia quando tivermos demos do dia de ontem eu vi revi é uma boa demo mas é um gajo que já viu as coisas do youtube mas que está a cometer demasiados erros ok é uma demo com pormenores a mais é uma demo pormenor mas é uma demo pormenor a mais quer um bocadinho mais de um jogador daquele rank um legendary eagle portanto não quer porque ele não serve não funciona assim ok não te preocupes claramente tens aqui um problema já vamos falar daqui a três rondas eu prefiro falar com calma do que é defender o A do que estar aqui a dizer olha-me para esta merda mas tu consegues ver que isto não está fácil correto e não está fácil por culpa tua não é por culpa dos teus teammates porque pode ser por culpa dos teus teammates os teus teammates têm que te ajudar mesmo que eles estejam atrás das smokes percebes mesmo que tu estejas isoladinho no A e tenhas um gajo aqui outro gajo conecta ou dois gajo conecta um gajo short um gajo B é normal este tipo de cena cai smokes e o caralho e tu estás isolado eles têm que te ajudar mas tu também tens que potenciar que eles te ajudem e tu não potencias um caralho ok isto vai ter que ser trabalhado de outra maneira quando é que volta a abrir o booking diz o Lion King boas mano o booking abrirá no domingo a seguir à Lisbon Games Week ou no outro portanto um domingo ou dois domingos a seguir à Lisbon Games Week ok vais pensar isso de quase todos os Legendary Eagle Masters puto já vi aqui demos dar capas já vi aqui demos dar capas e de golds de 4 em que disse aos gajos mano vocês tu não és gold tu continuas a trabalhar assim estás supreme eu não me enganei tipo passado 3 semanas e ao zordo o tipo de EMG e o caralho passado mais uma semana tu Legendary Eagle Masters what the fuck já está tudo a global agora é tal coisa há DM de pormenores e há DM com demasiados pormenores portanto se o jogador vê um vídeo do Youtube e tem demasiados problemas é na verdade uma DM de pormenor é aquilo que a gente chama uma DM de pormenor mas são pormenores a mais correto e isso se fosse um jogador à capa cruzada sim senhor agora um Legendary Eagle correto em que a partir desses ranks tudo aquilo que vocês fazem tem que fazer sentido tem que ter uma razão não é bem assim puto mas ela vai lá já o single phoenix com o mega já vou espreitar avalia o autismo de exorcida já vou ver com o mega donation 10 euros já vamos ver mas já falo convosco mais duas rondinhas para fazermos um apanhado disto eu percebo que ele já tenha visto os vídeos eu percebo isso eu vejo isso mas ele está com muita dificuldade na continuação da play a play começa de uma maneira e ele está com dificuldade a dar-lhe continuidade e é isso que vamos ter que trabalhar este molotov calma contigo se esta saiu um novo COD vai-se experimentar o jogo já experimentei como eu tenho aqui a Twitch já experimentei já fizemos dois dias de Twitch só para promover o jogo do COD fiz logo a preorder até gastei dinheiro porque foi o próprio os gajos do COD que me ofereceram o jogo e tenho gostado imenso tenho utilizado várias cenas tenho feito várias coisas a primeira coisa que eu fiz é que tinha uma tinha uma mesa de cabeceira que estava tipo não estava equilibrada e utilizei logo a caixa que é para a mesa de cabeceira a caixa do COD meti na mesa de cabeceira por baixo e agora tipo já não está desequilibrada já não faz aquele tum-tum-tum-tum-tum ok? tipo está ótimo e o CD o CD dá sempre jeito o CD dá sempre jeito para pendurares no espelho do automóvel fica sempre com aquele top de classe faz sempre falta o meu carro já tem um aspecto espetacular e depois com o CD ficou mesmo ficou maravilhoso já foda-se se eu vou experimentar o COD foda-se porque é que eu vou experimentar o COD foda-se o COD está a descascar-se eu estou a perder eu estou a perder a frieza eu estou a perder a frieza já ontem descasquei-me a rir tipo pá umas duas ou três vezes duas ou três vezes que eu me partia rica com a puta eu a dizer estupidez e a meio da cena partia-me a rir não aguentava mais eu estou a começar a perder a frieza vocês já me conhecem tão bem que eu acho que vocês já me topam estão a ver eu estou a dizer a estupidez já não vou surpreender ninguém vocês já me conhecem tão bem já são anos estão a ver tipo um gajo sei lá parece que já estou em família percebem? quando eu digo estas merdas em família a minha mulher é louco ou a minha mãe a minha mãe ainda é pior a minha mãe diz pronto já vai dizer merda logo diz logo pronto já vai dizer merda ela já nem diz isto ela já chega ao ponto já só faz assim à cabeça já vai dizer estupidez já só faz isto mal eu começo a falar a minha mãe sabe imediatamente que eu vou trollar imediatamente e a minha mulher já está quase nesse nível também logo e vocês qualquer dia já estamos também fazem-se amizades aqui passamos tanto tempo juntos que é fudido já te expliquei há bocado do problema desta merda ops pois é tem calma tem calma se ficares a olhar para o chão ou olhar para ganha o default é que assim podes ser pressionado de dois sítios estás a perceber pode sair um filho da puta daqui para te matar mas pode subir aqui um filho da puta para te matar e aconteça o que acontecer este gás não tem ângulo para matar nenhum deles até pode vir a ter mas neste momento não tem também estás a jogar com um gás que mandou umas smokes espetaculares até são preciso ter e não está caada de jungle e o caralho mas isto é óbvio que tem problemas porquê? porque tu começas a play num sítio fazes a tua entry e depois a tua movimentação não está lá certo? acho que foi o Tebas que tirou a frieza do tol não o Tebas parte-me a rir mas não foi só o Tebas é vocês todos é o meu feeling percebem? é o feeling de eu achar que vocês já me conhecem é um feeling espetacular mas por outro lado eu estou a dizer merda e eu estou a pensar o meu cérebro está a pensar estes filhas da puta metade deles já sabem o que é que eu vou dizer já sabem porque é que vocês conhecem não mas isto não há aqui muito para dar na cabeça trigo isto é perfeitamente normal há a capa cruzada já lá vamos ok? já lá vamos fazer um apanhado da circunstância aqui a CP calma que estás 4 para 3 se eu tenho um vídeo de smoke tutorial no YouTube tenho Lord Black e tenho todos se fores ao meu canal de YouTube todos os vídeos são de smoke tens um vídeo com 78 smokes no daço 2 novo ok? depois também te ensina também tens um vídeo com 107 flashes ok Lord Black 107 flashes no daço 2 novo depois no inferno tens 84 molotovs 18 flashes também puta sério tu vês aqueles vídeos mano caga nisso meu caga nisso meu tens lá flashes lindas flashes lindas tipo vais a fazer rassober de costas depois mandas a flash contra as paredes e o caralho e entras a fazer banho de costas é quase impossível lugares de matar foda-se se eu tenho vídeos de smoke no YouTube sério isto cada vez melhor é que há alguns há alguns há alguns há alguns tipo há alguns tipo conhecem mas há outros minha nossa senhora se eu tenho um vídeo de smoke no YouTube minha nossa senhora ok? então vamos por partes ok? trico pensa nisto nós temos problemas certo? temos stress normal estás a MGE agora tu temos que perceber aqui uma cena uma coisa que tu não podes ter são problemas de economia isto é grave ok? a MGE conhecendo a stream economia não é eu vou te explicar o que é que está no vídeo de economia ok? até tem uma thumbnail nova a Margarida fez hoje uma thumbnail para o vídeo de economia eu queria um tio Patinhas eu queria um tio Patinhas eu acho que o tio Patinhas era o melhor mas a Margarida meteu lá uns chifrões e cagou completamente daquilo que eu disse gajas agora vamos por partes o vídeo de economia está dividido em duas partes ok? isto para ti e para todos os que tenham estes problemas porque eu sei que há jogadores nestes ranks que têm estes problemas o vídeo está primeiro numa parte teórica e depois numa parte prática ok? o que é que é isto da teoria da economia e da prática? a prática é basicamente se tu queres comprar o que é que tu compras tendo em conta o dinheiro que tu tens e não interessa agora vocês dizem ó Zor então eu tenho 1700 a T e quero comprar o que é que eu compro? mas eu tenho 2400 a CT e quero comprar o que é que eu compro? pronto imaginem um valor qualquer imaginem CT ou CT se querem comprar está explicado na parte prática o que é que vocês compram ok? a parte deste vídeo chama-se Silver Bice porquê? porque são coisas que mete claramente um silver a comprar igual a um Global Elite certo? porque se eu tiver 2800 a CT e a minha equipa diz assim pessoal vamos ter que forçar nesta um é que não chega sim senhor eu vou forçar eu vou comprar bem com os 2800 que tenho ok? mas se for 3400 vocês também aprendem a ver aquele vídeo se for 2100 também está lá só que está explicado de uma forma super fácil de entender isto parece impossível não é? ok ó Zor não me digas que me testes lá como é que se compra com 1000 com 1100 com 1200 com 1300 com 1400 não está explicado o tipo de buy até determinados valores até ICT facilmente de entender e depois tens a parte teórica a parte teórica é como é que funciona o bónus ok? como é que funciona o bónus tipo tu perdes uma vez recebes X dinheiro perdes duas vezes recebes isto mais X recebes X mais Y mas recebes a terceira já recebes isto mais Z percebem? o perder rondas sucessivas vai te fazer com que tu vai fazer com que tu recebas mais dinheiro e quando chegas às 5 derrotas seguidas vais para aquilo que a gente chama o full bónus o que é que é o full bónus? é perdes 5 rondas seguidas e a partir daí ganhas mais dinheiro numa derrota do que o que ganhas a ganhar estão a perceber? pronto agora qual é que é o problema aqui? o problema aqui é simples de entender e simples de perceber não é só o full bónus que vocês têm que entender a teoria não é só o full bónus é quando é que chega a fazer um eco quando é que não chega a fazer um eco e porque é que se deve fazer um force e um eco a seguir correto? como é que vocês compram quando metem o pistol a defender como é que vocês compram quando ou melhor quando é que vocês compram quando metem o pistol a atacar e a defender está lá explicado na mesma cena como é que vocês compram se perderem o pistol a defender se perderem o pistol a atacar com plantes, se perderem o pistol a atacar sem plantes, está lá isso tudo explicado, ok? Se perderem o pistol e quiserem o AWP o mais rápido possível, como é que vocês fazem? Está lá explicado. Essas merdinhas estão lá explicadas, é a parte teórica, ok? Tu tens que entender essa merda, tens que perceber essa merda. E esta merda é uma coisa que eu digo ao pessoal que vai começar a jogar agora, eu digo aos silvares para verem e para perceberem, mas não é dependente do rank, correto? Isto não interessa se tu és Global Elite, nível 10 no Face e tens 500 horas ou 2000 ou 50, não interessa, ok? Em CNE, veres o vídeo, entenderes o vídeo, já está, ok? Não interessa se jogas a 50 ou a 2000 horas, não interessa. É ver o vídeo e entender, já está, não precisas de jogar CS sequer para entender aquilo que lá está e aprenderes a comprar assim, com aquele vídeo, só 20 minutos e está tudo resolvido. Portanto, isto é um problema grave que tu e os teus teammates têm que ver, portanto, tens que dar o vídeo aos teus teammates, tens que o entender, vê-lo, entendê-lo e depois partilhá-lo com os teus teammates, porque é importante, ok? Tipo, tinhas aqui um gajo a comprar o MP100QF, pá, por amor de Deus, ok? Portanto, isto é o problema mais grave que tu tens, ou pelo menos o problema que já devia ter sido tratado anteriormente, certo? Depois, temos o problema daqui para a frente, Trico. O problema daqui para a frente tem relação com a tua play. Então, vamos fazer as plays no vídeo que está no A do YouTube. Eu sei que tu já viste o vídeo. A questão é que tu estás a dificultar o teu desenvolvimento, o teu... a tua... a tua execução das plays, ok? As plays, pá, são simples. São simples, puto. Simples como o caralho. Vamos dissecar uma play. Recheve-os, diz o Tebas. O Tebas está aí. Ai, coindo. Recheve esta donation como... Disse recebe. Pá, é normal, puto. Eu não tenho... Sabes que eu, pá... São muitas palavras. É normal um gajo, às vezes, fazer umas vírgulas, mano. E eu não tenho uma dicção nada má. Vocês não se podem queixar. Agora imagina que eu faço uma clima assim. Certo? Então vá. Queres aprender a jogar CS? Então leva-lhe coisão lá, que espinha de massa a todos os dias. Ok? Então é assim. Vamos dissecar a play. Que queninho, Tebas? Vá. Então agora presta atenção. Aqui o que o governo está a dizer. Em primeiro lugar, tens a parte de parar o rush. Ok? Anti-rush é o início da tua play. Certo? Muito bem. É óbvio que em todas as plays que está fechado no vídeo do YouTube, todas elas se preocupam com o início, que é parar o rush. Ok? Depois, parás o rush, tens o quê? A play que tem a ver com a play em si. Portanto, com a tua posição. Certo? Estás num sítio. Estás num sítio e ficas nesse sítio. Pode ser um off angle. Pode ser um push. Pode ser uma tiragem de informação. Certo? Pode estar a jogar em primeiro contato ou a jogar em segundo contato. Mas depois... Foda-se. Mas depois... Ainda podes fazer pior. É que eu não posso fazer muito porque o monitor é 240 Hz. É um balurro. E essa merda depois não. Às tantas é só o gafanhoto no monitor. Mas depois... Tens aqui a tua posição. A seguir à tua posição, tens o quê? Tens o desenvolver da play. Correto? Porquê? Porque muita coisa pode acontecer. E aquilo que acontece não depende de ti. Depende dos terroristas. Porque se o tiveres a jogar no ar e eles rusharem rampa, quem é que escolheu rushar rampa? Foram os terroristas, não for o rio. Naqueles também podem fazer um resfé. Certo? Portanto, onde é que está o problema? Tu estás a dificultar. Pronto, já está? Já chega? Pronto, já chega. Então vamos por baixo. Queres ver a tua demo com espinha de massa? Eu é que estou todo entupido, puto. Eu não consigo... O meu nariz está todo entupido. O meu nariz já não funciona e ainda está mais entupido. Mas eu também sabia fazer penhoço. Também penhoço, penhoço, penhoço. Só comia mais penhoço do que me mexe mesmo. Porque uma pessoa. Fala, afanhoso, ainda é mais complicado. É sério, também sabe fazer um afanhoso, pá. Ok? Então vamos fazer a parte, ok? Vamos dissecar esta merda, trigo, para tu perceberes isto com mais facilidade. Tu já viste o vídeo do YouTube? Então não complica. Tu és o jogador fixo do A. Às vezes, o teu mate do A joga com... O teu mate do Conecter joga contigo. Às vezes, o teu mate do Conecter vai Conecter. Certo? Isso depende dele. Depende da qual do teu in-game líder. Depende de ti também. Tu podes dizer, ô mano, joga-te comigo no A. Aqui está uma confusão do caralho. É sempre aqui, é sempre aqui. Larga-lhe o Conecter. E o teu mate avisa aos teus Conecter. Ok, olha, vou jogar com eles no A. Não há ninguém Conecter. O pessoal do MEI e do short trabalhem bem. Pronto, e eles trabalham. Ok? Pronto. Mas o anti-rush está lá. Não interessa se estás sozinho ou com o teu teammate. O anti-rush é o teu e acabou. Tu és o fixo do A e és tu que paras o rush. Como é que se para o rush no A? Como é que diz o vídeo do A que se para o rush? Vai, mete uma smoke na rampa. O melhor é um molotov e depois uma smoke. Mas isso já é tipo a outro nível. Isso é para os gás no Major. Ok? Mete a smoke na rampa sem gap. Pronto. Início da ronda, smoke sem gap. Pronto. E o que é que faz o teu mate do Conecter? Está explicado no vídeo do Conecter. Espeta uma puta de uma flash ou uma granada para dentro da rampa. Pronto, já está. O rush já está parado, mano. Já acabou. Ok? A granada ou a flash vai foder o gás que vier em rush. Imagina, sim. Agora, e o teu mate? E tu vais fechar a puta da rampa com a smoke, que é tradicional. Isto é uma coisa standard. É uma coisa fácil de se fazer. É uma coisa que tu fazes sempre e acabou. E fazes isto com o teu teammate. Porquê? Porque o jogador que defende a A também tem que ver o vídeo do Conecter. Tem ou não tem? Está lá a dizer, caralho. Tu tens o mirage, é o mapa das quê? É o mapa das sinergias a defender. Toda a gente está interligada com toda a gente. O setup é estupidamente importante. Correto? Então, o jogador do A tem que ver o vídeo do Conecter. E falas com o teu mate do Conecter e dizes, no início da ronda, mete-me granada ou flash todas as rondas na rampa. Eu gasto a minha smoke. E isto funciona no anti-rush, como depois também vai funcionar no desenvolver da play. Porquê? Porque o teu teammate, como nunca gasta a smoke, vai ter sempre a smoke. Para fazer o quê? Para fechar o Conecter. Para fechar o Palace. Faz sentido o que eu te estou a dizer ou não? São coisas que são standard. Eu não tenho time. Eu não jogo sempre com as mesmas pessoas. Mas eu quando jogo no A, nunca tenho smoke na mão. E o meu companheiro do Conecter tem-na sempre para utilizar da maneira que quiser. E no vídeo do Conecter, o que é que diz da smoke do Conecter? É estupidamente importante. Pode ser utilizada aqui para o Oneway aqui. Pode ser utilizada aqui para o Oneway aqui. Pode ser utilizada aqui, à frente das duas smokes dos T's, para fazer play aqui para vir ajudar. Pode ser utilizada para fechar o Palace. A smoke do Conecter é muito mais versátil do que a do A. Gasta tu a smoke anti-rush. Eu te digo assim, yap, eu muitas vezes não gasto anti-rush. Quase todas as rondas não gastas anti-rush. Só este pormenor vê a falta de pormenor que tem a tua demo. Porque isto começa logo torto. Percebes? E depois, aquela tendência do jogador do Conecter ter sempre a smoke, fica ele no A ou fica ele no Conecter, tem sempre a smoke disponível para a play dele, tu estás a roubar isso da tua equipa. Nem tu estás a jogar bem, nem estás a deixar os teus meios jogarem bem. Porque se eu for o jogador do Conecter e o gajo do A nunca smoke à rampa, eu vou começar aos berros no TeamSpeak. Porquê? Porque eu sei que tens que ameter, mas o teu mate não sabe, percebes? Mas tu tens que saber. Vês os vídeos, ouves com atenção, a parte do anti-rush está mal. E se a parte do anti-rush está mal, as partes a seguir, tuas ou do teu teammate, vão estar desequilibradas. Isto já está percebido, certo? O anti-rush em miras no A é facílimo, tem sinergia com o teu teammate do Conecter, é fácil de falares com ele e trabalhares as coisas como deve ser. Depois tens a parte da play. Aqui temos outro problema, pá. Temos outro problema porquê? Temos problema porque, por exemplo, o off-angle do Get Right não está bem feito. Está demasiado para a frente. E não estás a juntar a cena da parede à cena da saída. A play está mal feita, o ângulo está mal feito, o off-angle não está lá. Sabe o que é que tu estás a fazer aqui no Get Right? Estás a ver uma cabeça a passar para ali. Mas nada, não vais conseguir matar ninguém, pá. E depois de terem a informação de onde é que tu estás, a pressão em cima de ti é real. Atenção a esse pormenor. E como é que é o desenvolvimento da play do Get Right? Aqui mandas a balinha em off-angle, mas com tendência para mandar uma balinha, não é para veres uma cabeça a fugir, a aparecer e a desaparecer logo, e depois fazes uma movimentação para a frente, certo? Colas a mira no palace sentado, pedes uma flash do jogador Conecter ou do jogador da Jungle. A flash cai à frente do Tetris, gritas, flash Tetris, flash Tetris, flash Tetris, gritas, a flash cai, mostras-te por aqui, ou por aqui, e acredita, mano, está toda a gente com as mãos à frente da cara. Se os teus meitos não te metem a flash, e tu pedes e gritas e ficas à espera dela, com o crosshair placement feito, com a movimentação feita para o default, e esperas no palace a olhar, e eles não te metem a flash, a culpa não é tua, mano. O problema é que a tua movimentação é péssima. Tu ficas encunado atrás das caixas, com o crosshair placement fudido, a poder morrer de vários sítios, mesmo que estejas aqui e dizes, ó Zor, mas o gajo pode vir a correr para cima de mim e mata-me. Mano, e se tu ouves? Agora, tu estares aqui assim, e poderes sair aqui um gajo em prefire para ti porque já te viram, ou subir aqui um gajo em prefire para ti porque já te viram, isso é uma coisa que tu não controlas, e precisa de duas miras. Eu mostrei-te isso a acontecer ou não mostrei? Meti o palso para te mostrar isto. Porque esta merda está lá. Portanto, aqui tens um problema que também tens que limar. O início da play está boa? Não. O offengal está todo fodido. Mas o desenvolvimento da play também está má. O desenvolvimento também está mau. Certo? E depois falta-te uma data de plays. Tu nunca jogaste aqui. Nunca jogaste à queima da smoke, que também é forte como o caralho. Correto? Nunca jogaste ticket. É forte como o caralho. Tens que saber. Tu estás o jogo todo a jogar aqui e aqui. E nenhuma das duas jogadas jogas bem. Aqui então, chivas-te como o caralho que estás aqui. Bem, chivas-te de tal maneira, chivas-te de tal maneira, e tu viste na ronda em que te mataste aqui, e fizeste bem, tiveste chivar, chivaste para matar um gajo. Isto não é de chivar. Isto é mataste um gajo. Tu viste o que te aconteceu a seguir, ó. Agora vê quantas vezes é que tu andaste aqui aos saltos e o caralho. E ainda por cima, sempre no mesmo sítio, quer dizer. Tu tens plays no vídeo a defender o ar, em que não repetes as plays uma única vez o jogo todo. Onde é que está a play do Shadow? A play da rampa à frente. Onde é que está a play da sanduíche? Com a arma dentro da... Como deve ser dentro da parede. Onde é que está o default? Como deve ser. Sem te chivares, com tiragem de informação, nunca a fazer barulho, a pedires as flashes como deve ser, correto? E depois de tirares de informação disto, seguras a puta da palace, e esperas, e pedes as flashes para o Tetris. E ouves. Porque se os teus meitos demoram mais um segundo ou dois segundos do que o que tu querias, tu vais ouvir gajos a correr para cima de ti, podes fazer prefire, matas os gajos a correr para a frente. Quem é que tem vantagem? Tu um gajo está a correr para a frente, para cima de ti, para te buscar. A única coisa que te podes chatear é um molotov em cima, percebes-me? Mas ninguém mete molotovs aqui, muito menos neste rank, não te preocupes. Ok? Muito menos neste rank. Ok? E isto é uma coisa que se trabalha uns com os outros, pá. Porque estas flashes têm que ser boas e têm que ser rápidas, mas tu não estás a trabalhar com eles. Estas flashes não existem em uma única ronda, pá. E são fundamentais. Mas a tua preparação de play não é feita nem a contar com as flashes, nem é feita a contar com o posicionamento de como deve ser. Nem conta com as flashes, nem o crosshair play se matia de uma movimentação está correta. Portanto, o que é que falta? Falta claramente jogar aqui, falta jogar chato ou como deve ser, falta jogar ticket. Logo, estas três e à frente na rampa. Quatro. Correto? Isto tem que ser melhor. Isto tem que ser melhor. Certo? Da capa, ou de famas, ao mesmo DM-4, podes claramente jogar à frente do fair ou jogar no ninja também. Não é fácil jogar nestas posições. Ok? Mas as tuas plays não estão lá. E se as tuas plays começam mal, correto? Começam mais ou menos, chamemos-lhe assim, aproximadamente, o que acontece é que o desenvolvimento da play também vai dar merda. Percebes? Portanto, acabas por estar a fazer tudo mais ou menos. E fazer tudo mais ou menos é fazer tudo mal. Porque o mais ou menos no CS não existe. Porque tu podes fazer bem e não matar ninguém. Às vezes acontece. Puta, é CS, leves um tiro nos cornes, acabou. Portanto, o fazer bem não diz que vais ganhar sempre, vai-se resultar sempre. Nem o fazer mal diz que vais morrer sempre. E este é o problema do CS. Porque se vocês, quando fizessem bem, matassem sempre. E quando fizessem mal, nunca matassem ninguém, vocês aprendiam a jogar rápido. A questão é que vocês ainda assim conseguem bater e matar e o caralho, espera aí, que isto ainda está mais ou menos. Mas o mais ou menos não existe neste stream. Ou é, ou não é. E tu ainda não és. Ok, mano? Tu tens que voltar a ver as coisas e tens que reproduzi-las com outra qualidade. Certo? Tens que ver exatamente como é que são os ângulos, reproduzires no servidor sozinho como é que são os ângulos e veres e ouvires como é que é o desenvolver das coisas depois de fazeres a tua... O primeiro contacto depois de dar molho. Portanto, estás a fazer a tua cena depois de dar molho tens que fazer. E atenção, não é? Podes sempre fazer os push e o caralho com o spawn também. Também nunca fazes. Mas é assustador como é que tu nunca jogas ticket, por exemplo. Quando o teu teammate vai conectar, o mais seguro é tu jogares ticket. Só que tens que saber tirar a informação no ticket a saltar. É como aqui. Está explicado no vídeo do YouTube, pá? O ticket é assim, não é? Tem uma caixa aqui pequenina e depois tem o ticket aqui com um colhadinho e o caralho. Metes-te aqui atrás e saltas aqui para trás. Nesta parte aqui tiras a informação toda. Atrás do ticket consegues matar se sabe um gajo aqui, se sai um gajo aqui ou se passa um gajo aqui por causa deste ângulo aqui. Estes três são teus. Isto tu não consegues ver ou não consegues matar mas consegues ver porque de vez em quando saltas sempre com a arma na mão. Não é como aqui que deve-se saltar de molotov na mão. Ok? Está explicado no vídeo do A. É uma coisa que tu nunca fazes mas não sabes fazer. E jogar ticket e tu diz assim oh mano mas eles depois metem-me uma smoke. Mano, para já eles nem sequer sabem meter a smoke. Isso é logo a primeira. E segundo também tens que saber reagir à smoke. Cagas o teu molotov no planto mais comum para eles serem obrigados a plantar para fora. Depois famas para dentro da smoke para outro sítio que é protegido que é aqui assim que eles gostam de plantar. Estás a ver? plantar para fora é sempre uma chatice do caralho. Depois tens que saber subir aqui a caixinha com a smoke lá para espreitares e veres já alguma coisa que se veja por cima da smoke. Não é? Portanto tens aqui o ticket. Oi? Fuck. O meu CS fechou. Portanto problemas de economia já resolver já e depois trabalhar no pormenor. E depois trabalhares o pormenor daquele vídeo porque aquele vídeo faz com que tu joges mais ou menos. A questão é que o mais ou menos não chega. Ok mano? Mete isto na cabeça. o mais ou menos não chega. É tão simples quanto isto. Pensa um bocadinho e vais-me dar a razão o mais ou menos em CS não funciona. Não dá. Ok? Quando é que arranjas um PC novo? Vais colocar o balc? Essa não é do... Não, essa é do short. Para quê é do short? As flashes são boas. As flashes são boas. Ainda por cima falhaste-a. Ok, vamos por partes. Ok? Aqui ganhas a ronda mas vamos trabalhar um bocadinho. Eu gosto do spam mas o spam normalmente não é este. Ok? Normalmente tu aqui quando tens uma smoke smokas a puta do bombsite para garantir o plant. Ok? Ah, mas uma smoke no forest é importante. E esta é smoke aqui e esta aqui e duas aqui e o caralho. Pai, eu percebo isso mas tu estás no primeiro e o caralho não compliques muito. A smoke do plant tem que lá estar. Porquê? Porque no T a T no pistol o primeiro objetivo qual é que é? Plantar a bomba. O segundo objetivo é que é ganhar. Mas plantar é o mais importante chavale. É mais importante plantar do que ganhar. Correto? Quando tu sais da base o primeiro objetivo é o plant por causa da vantagem económica que tu tens no plant. Mesmo que percas a ronda tu tens vantagem económica. Basta fazeres um eco e depois tens 3 rondas de vantagem económica. Pai, isso é top. Ok? Portanto, viras com facilidade o jogo e provocas um 3-2. Ok? Portanto, aquilo que eu te aconselho a fazer é provocar-se o plant. Portanto, a smoke aqui era bem porreira. Depois, tens que perceber que normalmente estes contactos se fazem com 5 jogadores. E o jogador que tem o spam as duas flashes e as smokes e as flashes estão bem metidas no timing certo quando eles fazem isto 5 estrelas ok? 5 estrelas. A smoke eu metia para garantir o plant mas tu não saís da casa, mano. Tu não és o gajo que saís cá daqui que faz isto. Ok? Tu não és o gajo que vai plantar a bomba. Tu não és o gajo que vai em frente. Não és, mano. Ok? Tu és o gajo que acampa na casa. Porquê? Porque tu não tens keve. Ok, mano? O gajo que não tem keve é o gajo que se protege. Tu tens que fazer a tua parte. Não podes fazer a tua parte e tentar fazer a dos outros. Tu não podes no pistol comprar uma coisa comprar spam para a tua equipa entrar à frente e ter não sei o que flashares para os teus entres e não sei o que e depois vais fazer entres. Não podes, pô. Estás sem keve. Isso é suicida, percebes? Tu perdeste este duelo porque estás a fazer uma coisa impossível numa circunstância que não se justifica de modo nenhum que tu tentes a fazer uma coisa difícil. A ronda já estava a ganho porque estás a fazer uma coisa difícil. Pensa um bocadinho. O B já estava a ganho e superioridade numérica a bomba a ser plantada porque é que estás a fazer um one-on-one contra uma OSP à distância sem keve. Faz sentido o que eu estou a dizer? não faz, mano. Já falo convosco. É caralho, está foda. Homem, esse rato. Esse rato, puto. Não daste uma cabeçada num rato ou o quê? Estavas a coçar os tomates, quase, de certeza. Eu percebi o que é que te aconteceu. Tu saltaste, levaste um tiro nos pés ou nas pernas e o teu salto ficou encravado. Tipo, a tua movimentação ficou encravada. Acontece, quando tu saltas, levas um tiro nas pernas, o teu boneco para. Isso acontece a qualquer jogador. É assim que funciona no CS. Se levaste no peito, não para assim. Mas nas pernas, ficas todo parado no ar ou o caralho parece o Neo do Matrix e o caralho é horrível. Mas foda-se, puto. Mete o rato como deve ser, né? Estavas completamente... O que é que tu estás a fazer? O que é que tu estás a fazer? Isto não faz sentido nenhum. Isto é a tal coisa das mid-game calls que falámos há bocadinho. Que são coisas para te preocupares depois de aprenderes as plays em condições, mas que já tens que começar a preocupar. que tinhas a bomba parada no meio, ok? Pensa nisto. Tu tinhas a bomba aqui, tinhas três jogadores aqui, tu estavas sozinho aqui, estás a saltar feito estúpido, dá capa na mão. A única coisa que tu fizeste foi dar a cara aqui no início da roda e foste-te embora. Tu sabes, isto é muito mais perigoso do que isto. E acontece dez vezes isto para uma vez que acontece isto. Tu viste como é que tu limpaste o underpass, chegaste lá, espreitaste como quem diz ah, eu sei que isto existe. Isto não pode ser assim. Estás preocupado com uma coisa que é bem mais perigosa, menos perigosa, o push no B é bem menos perigoso do que o push no under. Tens que limpar o under com outra qualidade ou esperar durante mais tempo, tipo aqui, que o gajo do under push. Ok? É óbvio, certo? É óbvio. Agora, este é o primeiro ponto. Depois tens esta midgame call, tens três jogadores aqui, a bomba dropada na base e tu estás aqui. Porquê que estás aos saltos? Porquê que estás aos tiros? Porquê que estás com uma capa completamente confiante a provocar um one on one? Levas uma de encalhada. Neste caso, o gajo tentou saltar pela smoke e dar-te um taser. Mas como tu sabes, isto é meio caminho andado para dar merda se estives a fazer isto contra gajos bons. o que é que tu queres fazer aqui? Tu queres dar desenguejo, porque tu queres zero de componente de risco. Porquê? Porque a ronda já está a ganha. Ai, mas ó só, mas eu quero farmar. Queres farmar, então devias ter uma meca na mão. Tens uma a cabo, o que é que tu estás a fazer? Aqui é desenguejo, é chau, chau. A ronda já está a ganha. Qual é o objetivo? Quando uma ronda já está a ganha, qual é que é o objetivo seguinte? 99% das vezes é fazer economia. Ok? É ficar ganha e tu sobreviveres. Porque o que sobreviver é que te dá economia. Porque se tu ganhares a ronda e morreres, vais ter que comprar ou pedir drops e o caralho. Isso falta economia a ti e à tua equipa. Ok? Está ganho? Está sim senhor. Então agora, cash-in. Fazer o cash-in. Certo? Agora, há o azor, mas há circunstâncias em que não é obrigatório fazer o cash-in. Claro, há alturas em que tens que fazer farm, em que queres matar os gajos, se estivesse no McTern devias ter tentado matar os gajos, mas há alturas em que queres caçar, queres fazer hunt, quer para evitar o save. Epá, mas olha, está 4x1, o gajo está dado a WP, no cara aí, a foda, siga para cima da cena. Epá, esse gajo tem que perder a WP, bora. Mas isto, que está aqui, acontece depois disto estar feito, disto estar crescido, e tu ainda não estás gordo para andar a caçar. Nós dizemos assim, oh Zorba, então e o farm? O farm pode acontecer com pouco dinheiro, mas se tivesse uma Mc na mão, que é para farmar-se como deve ser, com uma capa nem pensar, puto, é que se te matam, roubam-te a capa, mano. Alô? Não só perdes a arma que queres ter na próxima ronda, como ainda a ofereces. É só pensar um bocadinho e jogar com um bocadinho de responsabilidade, ok? E há a capa cruzada, uma pessoa que vê esse trim, se calhar, já devias ter estes conceitos. Que demo é que vamos a seguir? Eu a seguir falo convosco, vejo as donas de extensões, que puta de spam que vocês me mandaram, mas quem é que vai a seguir? Algum dos modos pode arranjar demo a seguir? Crilbao, consegues arranjar um gajo a seguir? Olhou, free-se-tei à procura, Legendary Master Supreme para puxar para a Global. Diz ele, quero pessoal com cabeça sem merdas. Queremos todos, puto, boa sorte. Quando é que arranjas um PC novo? Puto, estou a negociar com umas lojas, pá. A questão é que já me estou a passar dos cornos. Sabes o que é que é passar dos cornos? É isso. Lurker no B anti-push. Estás 4 para 3, superioridade numérica. Duas questões. Primeiro, porquê é que este gajo tem uma pistol na terceira ronda? Na quarta ronda. Isto é a quarta ronda, a CT. Agora a questão é, primeiro, como é que este gajo tem uma pistol? Na quarta ronda. E este gajo devia estar o quê? Full by. Certo? Está a defender, perdeu o pistol, está a CT, não meteu o Force, não meteu o Ek, não meteu nada. Este gajo na quarta ronda devia estar full by. Devia ter feito 2x para ter uma AW ou um Force e um Ek para ter uma M4. Certo? Tu já sabes isso. A primeira questão é logo esta. Porquê é que este gajo tem uma P250? Segundo, como é que este gajo não te matou? Porque mesmo que a P250 este gajo devia ter morto, abriu como o caralho a esgraçar a P250 a uma distância em que devia ter atropelado todo. Este gajo falhou uma alta de tiros e os dois tiros que te acertou, quase de certeza que foi por um pinta que não te deu E. E se levásse E, tinhas morrido aqui. E tu estavas numa situação de quê? 4x3, superioridade numérica a larcar, sem tendência de entre e pelo short adentro. Ninguém estava a entrar short. Como é que se larca aqui? A tua midgame call está toda fodida, mano. Tu estás a jogar sneaky-bicky sem presença. Sem presença, sneaky-bicky no B, tu sabes que existe uma alta probabilidade deste gajo puxar, nomeadamente se estiver a perder a bomba, se estiver a perder a ronda. Tu estás 4x3, superioridade numérica para ti, é a inferioridade numérica para ele. É normal se ele estiver cá em cima desatar a puxar. Tu tens de estar preparado para isso. Portanto, não sei porque é que estás a cara aqui feito estúpido em 4x3 a larcar e sneaky-bicky. Sneaky-bicky o que é que é? É convidar o outro de gajo a puxar. É não te mostrares, não tentares fazer entry, não spamares, não fazeres barulho, ok? E encunares. Quando a tua equipa está 4x3, tu já sabes o que é que tens de fazer. Agora há duas opções que podem acontecer aqui, como larcar do B. A tua equipa pode tentar fazer isto e tu deves, neste momento, em segundo contacto, depois disto acontecer, puxar B, ou então a tua equipa pode tentar fazer isto. Se isto acontecer, o larcar do A, é que vai fazer ao mesmo tempo, pronto, em segundo contacto, de um lado ou do outro, correto? Seja por onde ele esteja a larcar, rampa ou palace, sair em segundo contacto, se a tua equipa fizer isto, e tu vais ter que larcar. E o larcar aqui é, correres para trás e juntares-te à tua equipa por aqui, ou correres por aqui e fazeres um larcar para evitar as rotações, correto? Pois podes fazer o que tu quiseres, vais ter que larcar. E este larcar em superioridade numérica é correto, juntares-te a estes, é correto juntares-te a este, mesmo que cheques tarde, não interessa, deixa-os trabalhar, chegas tarde, trabalhas o afterplant, ok? Mas suicidares-te nunca. O que é que tu fazes? Só fazes merda. E não morres, porque o teu adversário não sabe comprar, nem acerta nos bonecos. Não é? Está tudo fodido, não é? O que é que isto é? Ah, isto é aprender a larcar o B. O que é que tem o vídeo do B? Do mirage. O que é que tem o vídeo, o que é que tem o vídeo a atacar bem no mirage? Tem lá o rush? Tem. O que é que explica no vídeo do rush? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Ok? E explica que o quinto é o AWP, se houver AWP. A AWP pode chegar aqui, parar, toda a gente ultrapassa, não é? E ele passa a ser o quinto, certo? Portanto, o segundo passa a ser o primeiro, o terceiro passa a ser o segundo, o quarto passa a ser o terceiro, e a AWP, mesmo que estivesse em primeiro, vai parar, e é a quinta pessoa, porque a AWP não vai saltar janela, ou ir a correr em frente, certo? Pronto. Mas podes chegar aqui primeiro, e cravar o ângulo, não é? Agora, o rush está lá, o contacto está lá, e depois está lá o quê? Está lá o trabalhar do B sozinho. O trabalhar do B sozinho, tens a tendência de entre, tens a tendência de presença, que é não querer matar nem morrer, mas fazer presença, fazer pressão, causar desconforto, não é? Mais do que desconforto, ameaçar, teres a ameaça, correto? Tem o sneaky-biki, o antipuxo. Não é? E depois, tem o como é, explica-te, como é que tu trabalhas, em inferioridade, ou em superioridade numérica. Basicamente, ensina-te, o lurk do B. Não? O que é que tu precisas para atacar a B? O rush, o slow, e o lurk. É como o B do cacho. O B do cacho, o que é que está lá? A atacar o B do cacho. O vídeo tem o quê? Tem lá o rush? Tem. Tem lá a presença, o sneaky-biki, anti-push, o sneaky-biki é anti-push, correto? Tem a entry, a presença, o sneaky-biki, e também tem o anti-push, o anti-push, que é aquela cena de ficás cá atrás, quando eles estão de eco ou de força, ou caralho, tens medo, se estás lá sozinho, não te mandes para cima das pistols, porque se eles ruxarem para cima de ti, e tiveres sozinho, o mais certo é não matares o 5, não é? E vais oferecer a tua capa, e se matares 2, é muito, correto? Porque eles vão mesmo abrir, e saltar, e o caralho, tu levas a mira atrás do primeiro, até o podes matar, mas vais morrer logo, e ofereces a tua capa, não é isso que tu queres, contra uma equipa que esteja de eco ou em face, não é? Trocar um por um, não é mal a atacar, mas oferecer a arma nem pensar, tens que aprender esta parte, tens que aprender a mid game call, isto não faz sentido nenhum, não é? A maneira como tu abres esta ronda, é super mal feita, isto era para fazer, depois, de perderes a superioridade numérica, e tu estavas a fazer, enquanto tinhas o 4 para 3, depois perdeste-a, mas tu já estavas a fazer merda, antes de perderes, porquê? Porque nem tu, nem os teus teammates, já vêm jogar CS, ok? Ruptr, pronto, já tenho o Ruptr no telefone, tenho que guardar, eu guardo, pois Ruptr, o Ruptr já está, ok, então pronto, a próxima demo já está feita, e depois vamos face it, ok? E pronto, ganhas o teu 1x1zinho, depois na kitchen, e está feito, vamos lá ver, 14.5, já está decidida a próxima demo, manda-me a demo, queriam algo? Manda-me a demo, siga, que o saco já a seguir, está já a sacá-la, enquanto tu responde a esta gente toda, partiram uma stream toda, what the fuck? Ok, já deu merda, o teu Larker do ar, já foi para o caralho, vocês não limpam o underpass, isto é demais, espera aí, deve ter aparecido, que eu já vou ver, ok, acho que onde está rolando, ui, Jesus, tu já tens um gajo na kitchen, mas foda-se, mano, isso aí é crazy, é que se o gajo da kitchen, era só um lá dentro, se esse gajo morre, e é normal que morra, aliás, já morreu, morreu agora, o que é que vai acontecer? vais morrer a plantar, morre ele, e morre o gajo, morres tu a seguir, não te esqueças das posições da after plant, ok, quando saltas, a movimentação é esta, e esta, se tens a bomba, na verdade tens de plantar, certo? Não tenhas receio, se tiver smoke, de smokear para plantar, ok, smokeas aqui, e plantas dentro da smoke, excelente para trabalhar o after plant, por exemplo, ok, não tenhas receio de gastar a tua smoke aqui, ou aqui para plantar, é mesmo bacana, mesmo que tenhas controle do backside, com o controle do backside, as coisas ficam melhores, mas tu não tinhas controle do short, por exemplo, o teu meito do short tinha morrido, mas ainda faltava tempo, para o meito do short, para o CT do short cá chegar, o teu meito do short morreu daqui, se estivesse a prestar atenção ao jogo, tinhas plantado para o short, eu tinha plantado para o short, porque eu consigo ver um bocadinho mais, do que o que tu vês, é normal, ok, se bem que o tempo, isto é a cena da awareness, mas eu também estou a ver uma demo, ainda vejo mais, não é? Às vezes um gajo, passa de informação, acontece a qualquer jogador, ok? Isto é a primeira cena, mas depois tens que pensar, nas posições de after plant, quais é que são as posições de after plant, no B do Mirage? O pilar do Edward, o pirata, o Forrest, backside deste lado, é melhor do que deste lado, apesar deste lado não ser mau, é melhor do outro lado, correto? Depois tens o antipulse nas costas, ver as costas, é normalmente daqui, ou daqui, daqui é melhor, não é? Daqui, tipo pronto, daqui assim, correto? Acampar aqui nesta zona é melhor. Pensa nestas posições, ganhas e joga com elas, porque tu jogaste mal, no início da tua posição de after plant, mas depois vieste para uma posição de after plant, que funciona, e já ganhaste a ronda tranquilo. Mas a Javardice, por causa deste gajo, só te ganha e não sei o quê, estava lá, porque tu estavas todo perdido, porquê? Porque tu estavas dentro do bombsite, e dentro do bombsite é o quê? Não é a situação de after plant nenhum. Não é? Pode haver, mas nunca naquela circunstância. Dia ou... Espera aí, tu indo a bocado deste desame, já estás a dar risada, como é que isto é possível? Qual é que é a patente? Dinal, é a capa cruzada. A seguir é que já vamos ver um global, acho eu. Acho que é global ou suprime a seguir. Espero que não seja miras. Achas isto normal? Eu não acho isto normal. O gajo está lá? Ou não? Não, não está. Isto não é normal. A maneira como tu limpas o underpass put, é silver. Como é que se limpa o underpass? Como é que está explicado nos vídeos, como é que se limpa o underpass? Tu já viste os vídeos, pá. Como é que se limpa o underpass? Com spawn, corres, flashas, vidas as costas, porque eles também vão flashar, certo? Ganhas e limpas. Sem spawn. Esperas. Tu sabes quanto isto? Vamos lá fazer aqui a cena para tudo. Está lá nos vídeos, pô. Tens que ver os vídeos e fazer aquilo que lá está. Mano, eu percebo que tu digas assim, ó Zor, mas estes gajos neste rank nunca puxam um underpass. Mas tu estás à capa cruzada. Tu sobes dois ou três ranks. Pá, tu sobes dois rankzinhos, ok? Dois rankzinhos, estás Legendary Eagle, não é? Pronto, DMG, Legendary Eagle. Legendary Eagle já levas com um rush underpass como o caralho. Pronto. É, acontece, em cada dez vezes que eles puxam underpass, puxam uma vez o B. Tu estás bem preocupado com isto e isto está tudo horrível. Tens aqui espreitar, assim, depois vais embora. Isto não existe, mano. O underpass tem que ser limpo, para ter certeza que não está lá ninguém. Não é só que não estão a rushar, é que não está lá ninguém. Porque os teus teammates, quando ganham o top mid, este gajo já passou. Porque quem faz esta play, é o gajo que nasce melhor. Não interessa se é o do A, se é o do connector, se é o do balcony, se é o do short ou do B, é o que nasce melhor e diz, vou rushar underpass. E normalmente, o posicionamento dele, é trocado pelo jogador do short. Ok? Portanto, imagina que o gajo que diz, vai rushar underpass, é o do connector. O do short diz, ok, e o do short vem connector. No início da ronda, não é? Ok? O do B está a jogar sozinho, o do connector, rusha underpass, o do balcony está a balcony, o do short está a connector, o do A está a A. Está entendido? Isto é uma play super normal. E fodida. Se tiveres pone, corres para a frente, faquinha na mão, sacas a tua flash pop, viras-te de costa enquanto desces, e siga para cima dele. Se não tens pone, tens que esperar. E a melhor maneira de esperar, é aqui encostada a este canto. Porque quando eles sobem aqui, mano, eles não olham para ti. E eles vão subir. Ok? Se tiveres com um teammate, aí é diferente. Ok? Um cobre cá de trás, flacha, e o outro vem a correr de costas. Certo? E este corre cá de trás, joga anti-flash, para desconde-se. Ok? Ou então, podem correr os dois, mas eu aconselho mais, uma boa pop flash, um corre, e o outro cobre cá de trás, em segundo contacto, sem ficar branco. Portanto, não está à mostra. Se houver barulho, ou tiros, ou qualquer merda, mostra-se e dá a trade, ou salva o teammate. Ajuda o teammate. Correto? Mas isto é, se tiveres um lurker no B, um gajo underpass, dois gajos top me, um lurker no A. Normal isto. Correto? Isto é normal. Mas se estás sozinho no B, tens de ter cuidado com as duas coisas. Tens de lurker com um cuidado do caralho. E tu não tens cuidado nenhum. É como se o rush underpass não existisse, praticamente. Vê os vídeos e leva-os ao pormenor. Ok? O teu T-Side é muito pequenino, mas tens problemas em superioridade numérica, tens problemas de sinergia com os teus teammates, tens problemas em fazer a mid-game call, porque tu não percebes quando é que deves ir à agro, não percebes quando é que deves dar a cara, não percebes, ok? Vê os vídeos, está lá tudo explicado. Eu já te expliquei como é que funciona a superioridade numérica, é fácil. Em superioridade numérica, um one-on-one tem que ser um one-on-one que tenhas mesmo muita vantagem. Tenhas muita vantagem. Tipo um 80-20. Estás a ver? Um one-on-one não se faz em superioridade numérica. Ok? A inferioridade numérica é que tu queres um one-on-one. E a igualdade numérica fica ao teu critério. Mas se o perderes, vais enterrar a tua equipa, portanto faz uma play em condições. Ok? Por exemplo, estás 4 para 4. 4 para 4 é a igualdade numérica. Sais, ah pá, Osor, 4 para 4 se calhar vou fazer um one-on-one no B. Achas que tens vantagem em fazer um one-on-one no B? A atacar? Em 4 para 4? Se calhar deixavas os teus teammates que estão juntos a trabalhar tipo 3,5 ou qualquer merda, fazerem a play deles. Porque se alguém morrer, está lá a trade. E dá-te o 3 para 3. Correto? Isto é excelente. Não é? Igualdade numérica, tens o 5 para 5. Depois, entras no 4 para 4. Como é que isto funciona? O 4 para 4, desde que tu tenhas tempo e bomba, é melhor para os T's do que para os CT's. E ainda melhor o 3 para 3, e o 2 para 2, e o caralho porquê? Porque os mapas são gigantes, e eles não conseguem defender tudo com menos do que 5. Com menos do que 5 eles vão ter que fazer uma gamble. Existem mapas que se defendem bem com 4. Estás vendo? Tipo o da C2, por exemplo. Defende-se na boa com 4 fácil como o caralho. Mas os outros mapas têm problemas. O que se defende pior com 4 é o nuke, é horrível, e o mirades sem mid control. Se perdes o mid control, e perdes um jogador no mirades, até podes estar em 4 para 4. Estás a ver? Tipo, igualdade numérica 4 para 4. Nem é 4 para 5. Mas tu vais ter muita dificuldade a defender. Vais ter que fazer um gamble, e acertar no gamble, porque tu não consegues fortalecer o B e o A. Existem dois ou três, um ou dois setups que ainda são equilibrados, mas não são assim tão fortes, como é óbvio, para todos os lados. Percebes, mano? Portanto, também tens de trabalhar as mid game calls e as tuas decisões. Mas vê um vídeo a atacar o B, que está lá explicado o lurk todo. Tu não raste não sei o quê, as smogues e as flashs e o caralho, mas o lurk tu não o sabes fazer. Ok? E vê o vídeo do MEI também, que a limpeza do Andrapass, acho que está no vídeo do MEI, não está no vídeo do B. Ok, mano? A tua demo review está à vista, estás fixe para o teu rank, não te vou dizer que não, estás ao tempo para o teu rank, pelo menos neste jogo. Parecia estás ao tempo para o teu rank, mas tens muita merda para trabalhar. Portanto, agora faz o teu caminho, pá. E segue aquilo que eu estou a dizer, senão estamos fodidos.